Carro B10 de volta aqui a Pomerode porque eu estou no Brick Motos e Veículos, quero uma máquina de qualidade, vem para o Brick Motos e Veículos, quer levar um carro de procedência garantida, então vem para o Brick Motos e Veículos, aqui tem as melhores ofertas para você, para quem vende em Jaraguá do Sul, é a primeira loja da cidade, bem na entrada ao lado direito, não tem como errar, aqui tem as melhores ofertas, olha só a primeira, eu tenho para você, aqui no Brick Motos e Veículos, essa é a Yamaha MT-03, com apenas 13 mil quilômetros rodados, o ano dela 2021, 2017, esta vem com ABS, partida elétrica, mais rodas de liga, por 19 mil e 500, eu disse, apenas 19 mil e 500, agora olha só esta BMW, R1200GS Premium, esta é 2016, vem com ABS, controle de tração, suspensão eletrônica, ela vem com modo de pilotagem, está com apenas 10 mil quilômetros rodados, por 63 mil e 900, eu disse, 63 mil e 900, agora olha só esta Yamaha, XT660R, 2014 é o ano, esta vem com partida elétrica, mais freio a disco, está com apenas 8 mil quilômetros rodados, por 25 mil e 900, apenas 25 mil e 900, agora olha só que coisa linda, esta Honda XL Transalp, 700 cilindradas, o ano dela 2013, vem com ABS, partida elétrica, mais freio a disco, por 24 mil e 900, apenas 24 mil e 900, agora olha só que coisa linda, esta Kawasaki Z1000, é uma Limited Edition, o ano dela 2013, com apenas 16 mil quilômetros rodados, esta vem com partida elétrica, mais rodas de liga leve, por 39 mil e 800, apenas 39 mil e 800, mas no Brick Motos e Veículos Loja de Pomerode, além das mais incríveis motocicletas, e dos melhores automóveis, tem também uma completa boutique para o motociclista, aonde você encontra de tudo, e encontra com as melhores ofertas, vale a pena conferir, nos automóveis, nós preparamos duas super ofertas, a primeira, este Figat Moblike, 1.0 2017, ele é completo com ABS, mais airbag duplo, com apenas 22 mil quilômetros, rodados por 35 mil e 800, eu disse, 35 mil e 800, agora para fechar as ofertas do Brick Motos e Veículos Loja de Pomerode, nós preparamos para você, este Figat Punto Atrativo 1.4 2015, com apenas 13 mil quilômetros rodados, ele é completo com ABS, airbag duplo, mais rodas de liga leve, por 39 mil e 800, apenas 39 mil e 800, então quer comprar uma máquina, vem para o Brick Motos e Veículos, quer um automóvel de procedência garantida, vem para cá, afinal de contas, Brick Motos e Veículos, tem as melhores ofertas, esperando por você! Legenda Adriana Zanotto